Hello senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, trazendo mais uns produtos novos aqui pra vocês. Vamos lá ver? Eu, Jorge Volpão, tô aqui mostrando. Cara, chegaram umas roldanas bem bacanas e com preço muito legal, cara. R$19,00 só tá saindo agora, né? Vamos deixar bem claro que esse valor aqui tá valendo pra março de 2017. Se você tá vendo esse vídeo aí em 2069, não venha falar que o preço tá errado. Enfim, roldanas muito legais em alumínio, rolamentada. Então se você quer dar um up na tua bike, quer mudar o visual, tua roldana gastou, quer simplesmente fazer uma troca, olha só que opção bem interessante, roldanas de 11 dentes, o que a torna compatível com os câmbios Shimano e SRAM, que também tenham roldanas de 11 dentes. Não há especificação do fabricante com relação à limitação, se serve pra 8, 9, 10, 11 velocidades. Mas, ó, a gente não conseguiu ter informação por aí, cara. Mas ao que tudo indica, dá pra usar em câmbios de todas essas, de todas essas marchas, né? 7, 8, 9 e 10. Fica muito legal, fica muito bonito. É em alumínio, dá aquele toquezinho bacana na sua bike. Eu, se fosse você, aproveitava já aonde? Aqui, rapaz, na Jamur Bikes. Nós estamos em Curitiba, Paraná, e atendemos em todo o Brasil pelo site. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Deixe seu like no vídeo, por favor. Compartilhe, espalhe essa coisa toda. Marque seus amigos aí, olha só. Produto bem legal que chegou aqui na Jamur Bikes pra vocês. Um grande abraço aqui do Volpão. Valeu, tchau.